Capítulo 19 Como o telepsiquismo põe em funcionamento as leis da mente Recentemente fui procurado por uma mulher extremamente aflita. Seu marido de 50 anos de repente havia adquirido o hábito de beber e parecia estar a ponto de se tornar um alcoólico. Ela me contou que várias de suas amigas religiosas lhe haviam dito que não devia rezar por ele, a não ser que ele se mostrasse disposto a se curar do vício. Expliquei-lhe que para mim essa atitude não fazia o mínimo sentido. E lhe fiz ver que rezar por uma pessoa não implica coação mental ou tentar controlar sua vida. Se ela estivesse na rua e visse uma mulher desmaiar, talvez de um ataque cardíaco não chamaria uma ambulância e tentaria ajudá-la da melhor forma possível? Na verdade, essa seria sua obrigação. É melhor não esquecer que as doenças físicas e mentais, a pobreza, o alcoolismo e outras misérias estão em desacordo com a divindade que existe em nós, eternamente íntegra, pura e perfeita. É perfeitamente justo e razoável rezar pelo nosso semelhante. Quer ele saiba, quer não. Tenha ele nos pedido ou não para fazê-lo. Pensar que não devemos rezar pelos nossos pais ou amigos que estão doentes simplesmente porque eles não nos pediram para fazê-lo é uma superstição. Toma! Quando rezamos por outrem, afirmamos que o que é verdade para Deus é também para a pessoa por quem rezamos. Estamos simplesmente identificando a presença divina em nosso semelhante e reacendendo as qualidades, os atributos e os aspectos de Deus em nossos pensamentos e sentimentos. Como só existe uma mente, essas qualidades dominantes são ao mesmo tempo reacendidas na mente da pessoa por quem rezamos. Como rezar quando você está doente Volte-se para o Deus que mora em você e se lembre de que Ele é capaz. É harmonia, é integridade, é beleza, é amor e é poder infinito. Acredite que Deus o ama e vela por você. Se rezar desse modo, não haverá motivo para ter medo da doença. Volte sua mente para Deus e para o amor divino. Diga para você mesmo que não há poder capaz de desafiar o poder de Deus. Afirme com a convicção de que o poder curador da presença infinita está presente em você. Sinta que a harmonia, a beleza e a vida de Deus se manifestam em você como força, paz, vitalidade, beleza, integridade e retidão. Se reconhecer essas verdades no fundo do coração, sua doença se dissolverá à luz do amor divino. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 20 Quando rezar por outra pessoa, mencione o nome dela e afirme as mesmas verdades. Como se estivesse rezando por você mesmo. Ele achava que estava possuído por demônios. Durante muitos anos, visitei e aconselhei homens e mulheres em hospitais dos Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda, que diziam estar possuídos por espíritos malignos. Muitas dessas pessoas tinham o que é chamado de obsessões múltiplas. Recentemente, fui visitado por um homem de 60 anos que afirmava estar possuído por demônios que o obrigavam a fazer coisas estranhas. Ele havia sido submetido à terapia de choque há três anos, com uma melhora temporária. Com o tempo, entretanto, os demônios haviam voltado a atormentá-lo. Eles diziam obscenidades, blasfêmias e imprecações. Obrigavam-no a se embebedar. Além disso, não o deixavam dormir e passavam o tempo todo dizendo que o detestavam. Percebi logo que não havia nenhum espírito maligno envolvido. Que os demônios estavam apenas no subconsciente do homem. A verdade é que ele estava cheio de ódio e ressentimento em relação à ex-esposa, que fugira para se casar com outro. Seus pensamentos negativos se infiltraram no subconsciente, formando complexos malignos. Em consequência de tanto ódio, ele sofria de um profundo complexo de Cuba, acompanhado pelo medo de ser punido. Aconselhei-o a ler o Salmo 91 em voz alta três ou quatro vezes por dia e também a ler o Salmo 27, o melhor antídoto para o medo antes de dormir. Ele passou a se consultar comigo uma vez por semana durante quatro meses e por meio da oração conseguiu se libertar gradualmente da ex-esposa, desejando para ela todas as bênçãos da vida, para que pudesse pensar nela sem sentir ódio ou ressentimento. E expliquei-lhe que muitas vezes, quando estamos sonhando, julgamos ouvir a voz de outra pessoa. E que nós podemos murmurar algumas palavras quando estamos adormecidos. Se implantarmos o ódio, o ressentimento e a hostilidade em nosso subconsciente, não haverá saída se não projetar esses sentimentos exatamente dessa maneira. Finalmente, uma noite, quando eu estava meditando, disse para mim mesmo, já estou farto dessa situação. Esse homem continua acreditando que está possuído por espíritos malignos. Está apenas falando consigo mesmo e sei disso. Só existe um espírito, Deus, o eterno, o infinitamente sábio e o Todo-Poderoso, e apenas uma mente divina. Esse homem agora sabe o que sei e pode sentir o amor divino em seu coração. No dia seguinte, quando ele veio me ver, foi logo dizendo, A noite passada, aconteceu uma coisa estranha. Jesus apareceu na minha frente e me disse, Esses espíritos malignos não são reais. Existem apenas na sua imaginação e agora você está livre. O homem estava totalmente curado. Durante nossas muitas consultas, eu consegui atingir o ponto de convicção subconsciente, eliminando de minha mente os últimos resquícios de dúvida. Não era apenas meu paciente que tinha que ser curado de suas falsas crenças. Eu mesmo tinha de me libertar delas para poder ajudá-lo. E acho que isso é verdade em qualquer tipo de orientação psicológica. Quero o terapeuta saiba disso ou não. Quando cheguei a uma decisão final e me convenci de que todos os seres diabólicos não passavam de fantasias do subconsciente perturbado, pude transmitir-lhe imediatamente minha convicção. Como só existe uma mente no universo, ele foi curado instantaneamente. O telepsiquismo ajudou uma jovem a encontrar um tesouro escondido. Uma jovem secretária que costuma assistir às minhas conferências no Wilshire Abel Teatro todo domingo de manhã me contou que passou uma semana sonhando toda noite que estava cavando no quintal de casa. Acrescentou que sempre acordava muito satisfeita e queria saber o que eu pensava do sonho. E expliquei-lhe que todos os sonhos são extremamente pessoais e que um dos significados prováveis é que ela devia encontrar em si mesma algum tesouro escondido, tal como um talento inexplorado. Se essa minha interpretação não lhe parecesse razoável, deveria então pedir ao pai ou ao irmão para cavar no quintal e ver o que encontrava. A moça resolveu aceitar essa última sugestão e pediu ao pai para cavar no local que sonhara. Ele concordou com certa relutância e encontrou com grande surpresa uma velha jarra cheia de moedas antigas muito valiosas. O dinheiro obtido com a venda das moedas foi suficiente para custear os estudos universitários da moça. para comprar um Rolls-Royce, que ela sempre havia desejado, e ainda para melhorar a situação financeira de toda a família. Essa jovem que estava rezando há algum tempo para poder entrar na universidade e para poder ajudar financeiramente a família, obteve a resposta em um sonho. O telepsiquismo ajudou uma mulher a vencer a frustração. Uma viúva com dois filhos estava rezando para encontrar um marido que combinasse com ela e que fosse um bom pai para seus filhos. Sonhava frequentemente e em quase todo sonho ela perdia o ônibus e chegava atrasada ao trabalho, embora na vida real fosse muito pontual. Perguntei-lhe se havia alguém no escritório que considerasse um bom partido. Ela respondeu que o vice-presidente a havia convidado várias vezes para sair, mas que sempre recusava porque achava que não ficaria bem diante dos colegas. Expliquei-lhe que suas preces haviam sido atendidas, que estava deixando passar uma magnífica oportunidade e que o subconsciente estava tentando avisá-la por meio dos sonhos. Além do mais, o ônibus é um dos símbolos do sexo, parte de qualquer casamento. No dia seguinte, ela foi trabalhar com outra disposição e disse ao vice-presidente que teria muito prazer em aceitar seu convite. Algumas semanas depois, eles se casaram. Na verdade, a viúva estava recusando a resposta às suas preces. E o subconsciente não teve remédio se não alertá-la através de um sonho. Eu, o Senhor, subconsciente, em visão, a Ele me farei conhecer. Ou, em sonho, falarei com Ele. Números 12.6 Deixe a lei da atração trabalhar para você. Nossos pensamentos têm suas afinidades. Como disse Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo romano, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Nossos pensamentos dominantes controlam todas as nossas ideias e lhes dão um colorido próprio, da mesma forma que uma pequena quantidade de tinta é capaz de colorir uma grande quantidade de água. William James, o pai da psicologia americana, afirmou, A maior descoberta da minha geração é a de que os seres humanos podem alterar suas vidas modificando suas atitudes mentais. Conversando com uma linda jovem, culta, talentosa, viva e encantadora, descobri que ela estava destruindo sua própria vida com seus pensamentos destrutivos. Depois de falar mal do pai, já falecido, se referiu à mãe com extremo rancor. Ela havia perdido três empregos em menos de um ano, em consequência, como ela mesmo reconhecia de seu temperamento sarcástico. envenenava-se emocionalmente e o veneno mental começava a perturbar-lhe a saúde, já que sofria de úlcera e precisava fazer uma histerectomia. Expliquei a essa jovem que o mundo estava à sua espera e que tudo o que tinha a fazer era pensar de maneira positiva. Concordou em mudar de atitude. Sempre que um pensamento negativo lhe ocorria, ela o substituía por pensamentos de amor e boa vontade. Compreendeu que se lutasse conscientemente contra os pensamentos negativos, poderia se livrar do veneno que estava estragando sua vida. Uma afirmação positiva Aconselheia a repetir com frequência as seguintes frases, sabendo que se afirmasse com convicção essas verdades, elas acabariam por se infiltrar no subconsciente. Como o subconsciente é compulsivo, haveria de levá-la para os caminhos da felicidade e da paz de espírito. Eis a oração que lhe recomendei. As dádivas divinas são minhas agora. Vivo na presença de Deus, de quem emanam todas as bençãos. Uso cada momento do dia para glorificar a Ele. A harmonia, a paz e a abundância dEle são minhas agora. O amor de Deus que de mim emana abençoa todos que me cercam. Não temo o mal, porque Deus está comigo. Estou sempre envolvida pelo círculo mágico do amor e do poder de Deus. afirmo, sinto, sei e acredito de forma definida e positiva que o amor de Deus está comigo e com todos os membros de minha família para nos proteger, orientar e guiar. Perdoe a todos e irradio sinceramente o amor, a paz e a boa vontade de Deus para todos os que me cercam. No centro de meu ser está a paz dEle. Posso sentir a força, a sabedoria e o amor de sua sagrada presença. Sou guiada por Ele em cada passo que dou. Sou um canal aberto para o amor, a luz, a verdade e a beleza de Deus. Sei que todos os meus problemas são reduzidos a pó na mente dEle. O caminho de Deus é o meu caminho. As palavras que pronunciei se transformam em realidade. Agradeço pela prece atendida. Amém. A materialização telepsíquica é um fenômeno real. Quando estou falando sobre o telepsiquismo, que trata dos poderes maravilhosos do subconsciente, muitas pessoas me perguntam o que penso a respeito das materializações que ocorrem nas sessões espíritas. em primeiro lugar, acredito que o chamado guia de um médium é simplesmente uma ideia dominante de seu subconsciente. Precisamos aceitar o fato de que os fenômenos psíquicos existem. Nosso subconsciente possui poderes de clara evidência, clara audiência e telecinese. E esses poderes estão presentes em todos os seres humanos. Há alguns anos, a doutora Evely Fleet de Caxton Hall, Londres e um coronel reformado, seu amigo, me levaram a uma sessão espírita em Londres, onde testemunhamos oito materializações. O amigo da doutora havia sido médico do exército e teve inteira liberdade para examinar os espíritos materializados, tomando-lhes a pressão sanguínea e examinando-lhes os dentes e colhendo amostras de seus cabelos. Cada espírito materializado pesava a mesma coisa que qualquer um de nós. Conversamos com eles e mais tarde a doutora Fleet me disse que achava que a mulher com quem havia falado podia ser sua mãe, mas não tinha certeza. As respostas que recebemos foram bastante inteligentes e um deles se parecia com a irmã do coronel. falecida há vários anos. Tudo ocorreu com as luzes acesas. O médium estava em estado de transe. Todos os homens usavam ternos e as mulheres estavam de vestido. Não havia nenhum truque. Essas materializações não eram ilusões. Ninguém pode tomar o pulso de uma ilusão, pesá-la ou retirar uma amostra de seu cabelo. Uma ilusão é alguma coisa que nos engana produzindo uma falsa impressão. Todas as materializações eram aparentemente reais, mas não acredito que uma das mulheres fosse a mãe da doutora Flitch, ou a outra fosse a irmã do coronel. Todas elas eram reais como fenômenos ou manifestações ou projeções da substância ectoplasmática do médium, que é capaz de receber mensagens do subconsciente das pessoas presentes e fabricar cópias, por assim dizer, dos parentes falecidos dessas pessoas. Acredito que todas as materializações são criações do subconsciente do médium. A doutora Flitch mandou analisar os fios de cabelo da mulher que acreditava ser sua mãe, e o laboratório respondeu que não podia ser analisados, eram de origem desconhecida. Diz depois, o laboratório comunicou que os cabelos haviam se dissolvido sem deixar nenhum vestígio. A doutora Flitch concordou comigo que seria muita ingenuidade acreditar que podemos entrar em uma sessão espírita, chamar amigos que estão na quarta dimensão e fazer com que apareçam poucos minutos depois. Nossos amigos falecidos estão vivendo em corpos quadridimensionais, nas muitas mansões da casa do pai. Eles estão muito à nossa frente, caminhando em direção a Deus na jornada que não tem fim. Não se esqueça 1. É tolice pensar que não devemos rezar por uma pessoa que é alcoólico ou sofre de câncer ou outra doença. Quando alguém sofre um acidente, você não se apressa em chamar uma ambulância e em acorrer em seu auxílio. Rezar por uma pessoa não é tentar coagi-la. Rezar é afirmar que a verdade para Deus é a verdade para qualquer pessoa. A natureza divina está em todos os seres humanos. E Deus quer que essa verdade seja expressa por todos os homens e mulheres. 2. Quando você rezar por uma pessoa doente, nunca se concentre nos sintomas, dores ou males. E afirme com convicção que o poder infinito do eu superior está fluindo pela pessoa amada, tornando-a íntegra e saudável. 3. Os demônios que atormentam o homem e são a causa de suas obsessões múltiplas são o ódio, o ciúme, a inveja, a malícia, a culpa e a autocondenação. Quando esses criminosos mentais assumem o controle de nossa mente, perdemos toda a capacidade de raciocinar e nos tornamos vítimas de nossos próprios pensamentos negativos e destrutivos. Quando um homem ouve uma voz que lhe diz para praticar um ato condenável, é seu próprio subconsciente que está falando. Em outras palavras, ele está falando consigo mesmo. Pouco a pouco, um homem começou a compreender que era seu próprio subconsciente que respondia sua forma destrutiva de viver. Quando consegui limpar minha mente de todas as superstições, convencendo-me de que só há um espírito e um poder, e afirmei que esse homem sabia o que eu sabia, ele ficou instantaneamente curado. 4. Muitas vezes nossos sonhos revelam as respostas para os problemas mais difíceis. Uma jovem sonhou que estava cavando no quintal e ela vinha rezando para poder custear seus estudos. Por minha sugestão, pediu ao pai para cavar no quintal onde encontrou uma jarra cheia de moedas valiosas. 5. Uma viúva que queria se casar novamente sonhou várias vezes que perdia o ônibus e chegava atrasada ao trabalho. Na vida real, entretanto, sempre chegava na hora. Percebeu que estava deixando passar uma excelente oportunidade, recusando os convites de um colega de trabalho. Decidiu aceitar o convite e os dois se casaram, o que foi a resposta perfeita para suas preces. 6. Marco Aurélio afirmou, nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Emerson disse, o homem é o que ele pensa o dia inteiro. Nosso pensamento dominante governa e dá cor a todas as nossas ideias. Uma jovem estava destruindo a própria vida com pensamentos de ódio e vingança contra os pais e outras pessoas. Em consequência, sua saúde foi prejudicada e então passou a sofrer de úlcera. Finalmente, ela resolveu mudar de atitude e rejeitar os pensamentos negativos, substituindo-os pelos de amor e de boa vontade. Quando fez disso um hábito, sua vida mudou inteiramente. 7. Muitas pessoas me perguntam o que penso a respeito das materializações que ocorrem durante as sessões espíritas. Acredito que os fenômenos são reais, mas não são interpretados corretamente. Nossos amigos falecidos estão vivendo em corpos quadridimensionais, nas muitas mansões da casa do pai. estão muito à nossa frente, caminhando em direção a Deus. Na jornada que não tem fim, o médium em estado de transe é capaz de receber imagens do subconsciente das pessoas presentes e produzir projeções ectoplasmáticas que se comportam como pessoas vivas. que se tem tem de